Alimento direto, de mãe para filho. A amamentação é a melhor opção para o desenvolvimento e proteção do bebê. E a recomendação é que os pequenos recebam leite materno até os dois anos de idade ou mais, sendo que até os seis meses deve ser exclusivo. Nós temos várias teses que comprovam os benefícios do leite humano para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como intelectualmente, além de fornecer também uma forma de desenvolvimento emocional, porque o vínculo com a mãe também é um benefício do leitamento materno. Os benefícios para a criança vão até a vida adulta, mas também são grandes para a mãe e para a relação com o filho. A Rafaela, que o diga, fez questão de que o Otávio mamasse até quase completar dois anos. E a pequena Martina, de cinco meses, até hoje só se alimenta do leite materno. Eu estou alimentando com leite, eu estou alimentando com amor, eu estou alimentando ela com meu carinho, com meu tempo, imagina, eu estou com ela o tempo inteiro. Então, assim, se tem alguma dificuldade no começo e conseguir passar por esse período do comecinho da amamentação, que é realmente doloroso, vale muito a pena. A estimativa é que quatro em cada dez bebês menores de seis meses tenham sido alimentados exclusivamente com leite materno no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para reforçar a importância da amamentação materna. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. A iniciativa está ligada à Semana Mundial da Amamentação, comemorada todos os anos. Com a frase, a amamentação é vida, a campanha tem como madrinha a atriz Sharon Menezes. Leite é vida, né? A amamentação é a base da vida, é o lema da campanha e é verdade. E é verdade. O seu filho cresce muito mais forte, mais saudável, muito mais resistente, sem alergia, sem doenças cardíacas, colesterol alto, hipertensão, né? Então é muito importante a amamentação. E o Ministério também quer incentivar a criação de mais salas de apoio à amamentação por todo o país, principalmente nas empresas. É importante que não só o governo federal, o governo do estado, os governos municipais se envolvam nessa campanha, mas também as empresas. As empresas que empregam tantas mães, que acabam tendo seus filhos e tendo que amamentar, nós estamos incentivando e fazendo esse trabalho para que essas empresas possam destinar um pequeno espaço para que a mãe possa continuar a fazer o aleitamento da criança, mesmo depois da licença maternidade. A orientação é que a criança seja amamentada na hora que quiser e quantas vezes quiser. A chamada livre demanda, mas dificuldades às vezes podem surgir por diversos motivos. E nessas horas, a informação é a principal aliada. Na amamentação, a mulher pode ter várias dificuldades relacionadas à pega, posicionamento, a falta de ganho de peso do bebê, dor na mama, alguma patologia da mama. Então a gente sempre recomenda, primeiramente, durante a gestação, ela procurar informações sobre o que é uma pega e posicionamento adequado, o que estiver acontecendo errado, ela conseguir identificar e procurar logo ajuda. Onde um banco de leite, que o banco de leite, além de coletar leite para bebês prematuros doentes e um TNN Natal, ele também oferece apoio às mulheres com dificuldades na amamentação. Um centro de saúde é um profissional especializado na área. Um centro de saúde é um profissional especializado na amamentação.